Alguns parlamentares da oposição acreditam que há um desequilíbrio na aprovação de requerimentos. Eu sou o presidente da CPMI, mas eu não aprovo nenhum requerimento, nenhum. Se forem colocados os requerimentos sem acordo, serão derrotados todos os requerimentos da oposição. Serão aprovados todos os requerimentos do governo. Desde o primeiro momento, nós tivemos aqui um esforço pessoal da minha parte, no sentido de incluir os requerimentos da oposição. Todos se lembram, na primeira reunião que tivemos, eu coloquei os requerimentos em votação, foram aprovados todos os do governo, foram rejeitados todos os da oposição. Eu vim aqui perante a imprensa para dizer que me sentia constrangido em a CPI só fazer a apuração através dos requerimentos apresentados pelo governo. A partir daí, com muito esforço político da nossa parte, conseguimos aprovar vários requerimentos da oposição. Vários. Agora, eu não tenho nenhuma culpa se os requerimentos e os depoentes que vieram aqui não corresponderam à expectativa. Isso não faz parte da minha vontade, do meu desejo, nem tenho eu poder e nem quero ter poder sobre isso. Continuarei no esforço para que nessas aproximadamente 11 reuniões que ainda teremos pela frente, nós possamos fazer uma pauta equilibrada para que todos aqueles sejam ouvidos. Eu, pessoalmente, entendo que todas as informações plurais, elas enriquecem a CPI. O que eu não quero permitir, não permitirei, é que a CPI parta para um processo de investigar aquilo para o que ela não foi criada. A relatura foi questionada sobre os depoimentos da próxima semana. Na quinta-feira, nós teremos o GDias, que é uma decisão já tomada pelo presidente da casa. É também um depoimento que eu julgo muito importante, porque há várias informações que nós precisamos ouvir dele, compreender até que ponto, na verdade, se deu essa distribuição, essa troca de mensagens, tentar compreender se houve omissão ou houve sabotagem, esse é um ponto, de fato, muito importante, compreender as pessoas que estavam no seu entorno, que tiveram informações, como se deu a transmissão, de fato, dessas informações, de forma que eu acho que vai ser um depoimento muito importante também na quinta-feira. Será uma semana produtiva, seguiremos nas próximas semanas com depoimentos. Na seguinte, não haverá sessão, porque o Congresso Nacional estará suspendendo as atividades, que é a Semana da Pátria, e na semana seguinte ainda não temos uma definição de qual será a pauta.